Oi gente, eu sou o Mara, eu sou o Cruizão, nós estamos no blog das mozinhas e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de aniversário pra Gero! Gente, a introdução está aqui, eu e o Cruizão, porque foi bem assim, deixa eu contar pra vocês, hoje de manhã, né, a gente estava tomando o café da manhã, todo mundo junto lá, e aí a gente estava perguntando pra Gero, que pouco você vai querer o seu aniversário, bolo oficial, porque assim, já fez, é, três bolos, né, no Cake Challenge, tudo, mas tem que ter o bolo pra gente cantar parabéns, assim, do aniversário mesmo, sabe? Daí ela estava falando, né, pai? Aí vamos fazer uma surpresa pra ela? Isso, então, aí foi assim, hoje ela saiu, né, ela com o cheiro e a caílinha, eles saíram, aí a hora que eles saíram, a gente veio pra academia, né, nós dois, a gente falou assim, ó, vamos sair da academia agora, e já vamos lá comprar o morango, porque ela falou que tá querendo um bolo com morango, né, já vamos fazer o bolo pra ela surpresa, enquanto ela não tá em casa, porque daí ela não vem a gente preparando e fica legal, né? Aí a gente provavelmente já compra a farinha e os ingredientes que tá faltando, né? Isso, que daí a gente perguntou assim, Gero, como você tá querendo o seu bolo oficial? Ela falou assim, olha, aquele que a gente fez aquele, o que que é o nome do negócio que a gente fez? Aquele doce na taça, sabe? Até que faltou o ingrediente. Ah, era bom, bom na taça, gente, nem me lembro mais o nome do negócio, a grávida. Mas daí ela falou assim, ela gostou muito daquele recheio que teve de brigadeiro com ganache e morango. Eu falei assim, nossa, imagina fazer um bolo daquele recheio, daí ia ficar muito bom. Daí a gente começou assim, então vamos fazer um bolo desse. Daí a gente perguntou assim, ah, Gero, mas e aí, restante do bolo, como que você ia gostar? Por exemplo, a cobertura. Eu falei assim, ah, então, acho que se fizer o recheio de brigadeiro com morango e a cobertura de ganache, daí fica bom. Ela falou assim, não, mas eu acho que o bolo ia ficar mais gostoso se fosse um bolo branco mesmo, em vez de ser bolo de chocolate, então esse vai ser o bolo dela. E aí a gente tem que ir atrás dos morangos. Tem que achar morango. Você acha que a gente vai achar, pai? Não sei, se não tiver no mercado, a gente vai achar onde? Não vai ter. Então, porque às vezes, às vezes a gente não encontra o ingrediente, assim, tipo, morango. Não tá muito na época do morango, né? Então a gente vai no mercado agora procurar o morango e vamos levar vocês, amoros, com a gente. E aí a gente volta pra casa e começa o bolo dela, né? E aí a gente já faz amasso, vai fazendo recheio, tudo junto. Morango nem pra remédio. Vamos ter que fazer uma caçada na cidade. Chegando no mercado que já vamos perguntar se tem morango ou não tem morango. Tem pimenta, tem milho, tem uva. Tem uva. E maçã. Tem que ter, e agora? Vamos procurar em outro mercado, amoros. Um monte de pisar já ganhando, filha, não? Pisar eles tem bastante. Eu acho que não. Eles estão usando em outro mercado. Gente, tá uma hora que tem a morango. Porque o mercado daqui, o moço falou assim, Nossa, faz tempo que não vem morango, a gente pensa, Vixe, porque às vezes você não vem num mercado, também não vem no outro, né? O que que é isso aí no teu colo? Gente, eu peguei, olha, uma marmitinha, que depois a gente vai mais uns dois no mercado. Eu vou garantir já o meu almoço aqui, ó. Porque, gente, eu tô com uma fome. Come por dois, essa menina, meu Deus do céu. Querem, mas... Olha, aqui eu peguei uma marmita fitness. A menina vai sair com músculo, porque o tanto que essa menina come. Chegando no segundo mercado, vamos ver se tem. Tem, pai, não acredito. Gente, tem morango. Vai estar nove reais. Dez-nove centavos. Nossa, gente. Tá caro, hein? Acho que umas duas bandejas, né, pai? Ou mais, hein? As duas. Escolhe o bonitinho, hein? Gente, que alegria que nós achamos. Isso é bom. Isso também. Tem que ser pra lá embaixo, porque, ó, aqui que ele tem um Instagram extra... Epa! Tem um estragado. É, embaixo é complicado. Olha, esse aqui tá bonito, ó. Ai, nossa, tá bonito isso aqui. Vamos levar esses dois? Bora! Vamos levar mais um, dois dá? Dois dá? Acho que dois dá, né? Dois dá. Gente, o Cruzão ama a promoção, que ele olhou e falou assim, olha, pô, cano, 39. Tá promoção, vamos levar. Vamos levar. Aí ele viu ali. Uva! Promoção, 5,99. Vamos levar. Pegou três. Ele não pode ver o papel assim, ó. Oferta. Ó, gente. Comprinha de frutas, para as netas, porque as netas amam frutinhas, né? O que mais tá na oferta aí, pai? Vou levar mais. Chuchu, 1,35. Chuchu. Chegamos em casa, eu vou fazer o creme do bolo, viu, Lucas? Vou fazer a massa do bolo. Vamos começar agora, pra começar? Vamos. Vamos começar agora, pra começar. Vamos pagar pra começar. Então, colocar de primeira cara em neve. E a gente viu, né, que quando o Lucas faz a massa, fica fofinha, né, Lucas? Bom, os dois anos que eu fiz, né, dois ou três. A gente foi duas, né? A monta, ele é bom. É como o bolo. Tem que ficar bom, né, Lucas? E aqui o Cruzão vai fazer, gente, duas sessitas de brigadeiro. A gente vai medir aqui, pra a gente aproveitar o máximo possível, né? É, porque a gente vai se atacando. O que você tá rápido, já ligou até pra fazer o bolo, tá? Eu nem comecei a mexer o negócio aqui ainda. Tem que ligar já o meu, né? E o meu não tem batedeira, não. Tem que ser na mão, batedeira humana. Então, aqui tem duas colheres de manteiga, dois leite condensado, creme de leite, cacau em pó. Vamos misturar tudo. Já vou colocar o leite aqui. Ô, Lucas, onde que tá a receita desse bolo delicioso? Ficou? Ficou na hora, tia do Joainha? Ah, é? Tem tudo lá certinho a receita. Isso, tem na receita aqui, a tia do Jair fez o bolo pro Cruzão. E vários outros bolos, né? O bolo é uma delícia. Esse bolo pão de ló. Então, aqui já ficou a neve, já. Eu vou colocar lá gemas. Vai bater de novo. Gente, agora vai pra quentura o negócio. Vamos pra quentura? Agora a batedeira humana vai ficar mexendo aqui, até ficar bom. Não dá pra comprar uma batedeira aqui na tomada e fica fazendo assim? Você vê que existe? Tem? É, tá bom. Mas tá bom, aqui a batedeira humana é de graça. Vou colocar aqui a bolo açúcar, gente. Olha como a massa tá ficando bonita, a gente crescendo. E o brigadeiro está fazendo ainda. A gente está fazendo. Tô começando a esquentar, eu acho. Eu vou esquentar também agora o meu leite, gente. Agora eu vou dividir aqui a potência, gente. Vou pegar o leite e pôr aqui agora. Dá um cheiro bom. Dá mesmo. Dá até um mingau isso aqui. Olha só pra empatar aqui a farinha e a maizena. Eu tenho que pegar. Ela gera misturinha de meia xícara de maizena com uma e meia de farinha de trigo. Vai ficar fofinho. É mesmo. Vou afinalizar com o fermento. Agora desligar aqui. Olha, prontinho. Gente, já ficou pronto, hein? Já tá bem cremoso. Eu já vou tirar. Que delícia. Tem que deixar um pouquinho pra me raspar aqui, né? Não, não. Não? Ficar sem nada? É. Deixa pra você e deixar pra mim também. Vixe, então lascou. Vamos comer no bolo. É melhor não estar pra quem tá grávida. Então eu vou colocar aqui as massas por conchada. Vou colocar o bolo agora no forno. Aê. Gente, vocês não vão acreditar. Tipo assim, eu fui dar uma espiada assim no forno. Falei assim, ué, parece que tá desligado. Fui ver, acabou o gás. Acabou o gás. Vai na hora que tá fazendo o bolo. Vai dar ruim. O que? O que você disse, Curitão? Olha aí. Quatro bujão vazio. Vai ter que escrever uma fogueira. Eu não acredito. Não tem gás. Não, tem que na tua casa buscar. Fala pro bomba trazer pra mim. Meu Deus, vamos lá buscar. Amoros, eu liguei pro bomba lá. Falei assim, amor, traz o gás de casa rapidão. Porque até a gente ligar pro moço do gás. Até o moço do gás chegar, o bolo vai desandar. Eu falei, não, traz de casa lá, amor. E aí, gente, ele já tá vindo. Eu vou lá gravar ele no meu caminho. Vamos lá ver. Ainda bem que somos vizinhos de quarteirões, sabe? Então qualquer coisa, é só gritar vizinho ali, ó. Vamos lá, amoros. Cadê ele? Olha lá ele. Vai, vizinho. Ai, dona, todo mundo vendo. O que que esse cara tá andando com um botijão de gás no meio da rua? Mãe, rápido, ó, o bolo tá assando. Eu tô rindo, mas rápido, que eu posso. Mãe, rápido, rápido. Não, um cara correndo com um botijão de gás. Uma grávida com uma câmera. Rápido, rápido. Tá pesado? É bom que tá fazendo treino do dia. Cobre a porta. Aqui, a chave tá aqui. Aqui, chegamos, fofinho. O Lucas preocupado com o bolo dele. Fala pra ligar rápido esse negócio. Rápido, rápido. Não, gente, o pior é que olha aqui. Quatro pujões de gás vazio. Cruzão. Tu tá querendo economizar, né? Que pesquisa aí quem fez a última troca de gás, que não fui eu. Quem fez a última troca de gás, que não foi eu. Faz uma investigação familiar pra ver quem foi. Quem foi, será? O último tem que ter pedido gás, não pediu. Já tá, já. Só ligar. Já tá? Aí, ok. Liga lá, Lucas. Então... Como que deixou acabar o gás? Não, sempre compra gás quando tá no último, né? O que aconteceu dessa vez? Não sei. Então, igual o pai falou, a pessoa que trocou não viu que era o último. Quem será que trocou o último gás? Quem você acha, mãe? Eu acho que eu sei, mas... A gente cometeu quem vocês acham que trocou o último gás. Eu que não fui. Não sei nem como faz. Eu é algum homem. Olha só, o pessoal já está aqui filando comida. Está vendo isso, mãe? É o aluguel do gás. Que horror! É o aluguel do gás. Aí depois ele vai vir comer o bolo. Verdade, ganha imposto. Olha só. Gente, mas atualizações da casa estão lá porque ainda estão o pessoal mexendo lá, né? Nossos armários assaram. Estão lá instalando, gente. Lembra que no meu veritário tinha falado que tinha caído a parede? O que aconteceu com a parede? Aí foi arrumado, mas está lá ainda. Gente, o bolo aqui já assou. Vai começar a rechear. Cortando as beiradas aqui já. Eita, a gente estava sofrendo para cortar o chocolate. Esqueci de tirar da geladeira. Está muito duro. É para fazer o ganache. Olha, gente. Olha essa produção aqui. Olha como está. Muito bom. Olha, o Cruzão está aqui cortando os morangos, né, pai? Cortando moranguinho aqui. Opa, o que aconteceu? Fica um barulho estranho. Esse chocolate está aqui. Está duro. Já vamos pôr o chocolate aqui no gelo barulho para derreter. Vamos ver, né? Vai dar certo. Gente, a Dior mandou uma mensagem e falou que ela chega em uma hora. E daqui em uma hora tem que estar esse bolo pronto. Já está acelerando. Acelerando aí o gão. Daí te esconde na geladeira lá do fundo para ela não ver. O que eu vou aqui é colocar esse acetato aqui. Agora eu vou pegar aqui os morangos, gente. Vou colocar aqui em cima. Desgulamizar no morango não, viu? Pode ser generoso aí. Vou colocar aqui o brigadeiro na sacolinha. Fica mais fácil de rechear, né? Vou abrir uma confeitaria. Qual será o nome da confeitaria? Tia do joinha e ajudantes cake. Tia do joinha e ajudantes cake. Lucas e Cruzão cake. Hum, que delícia. Vou falar disso, já fiquei tudo morango, hein? Já ficou? Tem que dar certinho, hein? Vai mais dois recheios? Não, aperta só duas camadas de recheio, né? Tem bastante morango. Vamos lá, gente. O Lucas viu no TikTok, né? Que coloca essa bordinha aqui assim de brigadeiro. É mesmo. Olha, tá caindo morango aí, né? Cuidado. Nossa. Tinha que você não quer colocar mais recheio. É chuva de morangos. Caio morango aí. Agora tá bom. Tá bom, hein? Já dá pra colocar aí em cima já, né? Já. Abre o negocinho aí que eu vou colocando aqui, ó. E aí, 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 aí. Vou colocar aqui agora o outro bolo. Vou colocar outro bolo aqui agora. Aí. Com um pedaço de bolo na mão dele. Vou colocar aqui, gente. Já ficou muito grudado aqui. Agora de novo, recheio. Essa aqui é a segunda camada. Ó, gente. A parte que leva à perfeição. Olha como tá ficando mais bonito. Ai, tá querendo passar recheio aqui em cima, Lucas. Não. Só foi separar. Peguei no ar. Só foi separar o perfeito negócio. Vamos devolver aqui depois de colocar mais na sacolinha. Oi, quem acordou do cochilo? Oi. Quem acordou? Olha o Moinha. Tá dormindo ainda. Acordou já, não? Tá fazendo pulo pra quem? Sabe pra quem? Pra ti a zero, pro amor. Pra Moinha. Pra Moinha. Pra fazer pulo. Pega um, moranguinho, come. Hum, que gostoso. Pra fazer parabéns pra Moinha, Mi? É? Como que faz parabéns? Como faz parabéns? Vamos lá? Como que é só pra vela? Ah, como que é só pra vela? É que uma vergonha. Como é só pra vela? Deixar de novo aqui agora. Segurando bem aqui em cima, olha. Agora também agora. Última camada, gente. Vamos colocar aqui, ó. Ó, que lindo. Agora o que vamos deixar agora é um pouco no freezer. E é isso aí. Amor, eles vão chegar em mais ou menos meia hora. E a gente acha que o bolo tem que ficar mais tempo gelado pra dar aquela firmada, né? Vamos deixar ele lá. A gente tá com medo de, tipo assim, decorar agora. E de repente não tá muito firme o recheio. E dá aquela vazadinha dos lados, né? Então, acho que a gente vai ter que decorar o que a gente tiver aqui mesmo. Mas daí a gente fala pra ela não olhar, né? É, é. Pra ela sair ou fazer alguma coisa, né? Faz comigo. É, porque também, na verdade, ela sabe que bolo vai ter, né, gente? Porque todo ano tem bolo. Mas então... Oi, amor, quem chegou? Vem cá, não fala, não vem, corre. O que você quer falar lá? Fala, oi, gente. Agora acordei de verdade. Né, M? Ah, meu amordinho, hein? Você vai fazer? Vai soprar a vela? Como que é soprar a vela? Assim, ó. Vai, soprar a vela. Um, dois, três e... Cadê? Não vai soprar? Ela tá comendo. Tá gordo. Vamos ver se ela não tem parabéns, ela vai soprar a vela, hein? Ela vai. Então, né, gente, vamos aguardar mais um pouco o bolo. E agora, acho que finalmente vou tomar aquele banho, porque eu tô com essa roupa aqui dentro da academia de centro e tal. Cheirando sovaco. Olha a Amy que tá cheirosa. Tchau. A Amy que tá dormindo. Tchau. Não é tchau, o vídeo não acabou, pode. Mas, gente, não sai ainda porque o vídeo não acabou. É tchau de até logo, então. Então, vamos mandar um beijo. Até logo. Até logo, pode. Até daqui a pouco, pode. Até daqui a pouco. Um beijo. Olha, na décoração. E eu estou aqui pra ver o Lucas decorar. É, mãe? Não é, né, você e o Lucas queriam fazer? Não, eu vou ficar aqui só pra ver, né, Lucas? Se acontecer alguma coisa, se precisar de ajuda, não é? Gente, eu deixei essa responsabilidade com eles, sabe? Porque a parte da décoração pra mim é mais difícil. Não, né? Então, eu quero ver como o Lucas vai se sair. Nossa. Vamos ver. Então o bolinho já está aqui, bem geladinho. Só pra quem raspar o bolinho aqui, ó. Ainda bem que o Lucas que vai desenformar aqui, porque eu não consigo centralizar o bolinho. Acho que nem eu, né? Aí põe um negocinho aqui pra uma colinha. Ah, é? Passa um sementinho aqui, ó. Uma colinha. Ganache. Olha o ganache bonito. Nossa, gente, vai precisar de fazer um bolinho assim. Vamos lá, então. Ai, Lucas, quero ver se você vai tentar ali. Vai, Lucas. Lucas, Lucas. Vai firme e forte. Vai. Meu senhora. Vai dar umas piadas aí. Não dá pra saber se está centralizado. Eu não consigo centralizar o bolinho. Eu sou muito péssima nisso. Acho que está, né? Vai, Lucas. Ai, meu Deus do céu, que medo. Um, dois, três e... Já. Ah, está centralizado. Caraca, acertei mesmo? Não é possível. Oi, já está aqui. Está com essa ilha. Nossa, olha, está perfeito. Vamos fazendo a celular, puxando com a saca. Então vamos sair aqui, ó. É, o recheio que está saindo pode colocar de volta aí. Nossa, gente, olha isso. Uh, aí o banho tira para comer isso aqui. É bom ter deixado um pouco também. Ah, é o brigadeiro. Eu vou ter deixado também um pouco. Um pouco aonde? Não, sai aqui para a gente comer. O Lucas está doido para comer já o bolo. Claro, eu estou. É, e ele está pensando que vai comer hoje. Fala para ele, mano. Então, né, Lucas, é amanhã, né? Vamos ver o próximo vídeo, porque... A gente vai fazer o dia inteiro comemorando a cidade de era, porque não pode faltar, não é mesmo? Nossa, está bom. Só porque é que nós que fez que está bom, né? Não, mas está bom mesmo, eu vou louco. Gelatinho, né? É brigadeiro gourmet. Como você quer enfeitar? O seu pensamento de confeiteiro. O meu pensamento de confeiteiro? Eu acho que quanto mais simpleszinho, o bonitinho vai ficar, né? Se a gente for, tipo assim, uns três moranguinhos. Bom, gente, antes de fazer aqui, né, a decoração, eu estou estudando como vamos fazer. Vamos dar um pote? Pode? Você tem a mão melhor, a mão mais mestre de chefe. Duma espátula. Espátula, Lucas. Essa cobertura está bonita, hein? Imagina isso na geladeira amanhã. Ai, que delícia. Esse bolo vai ficar até amanhã na geladeira. Duas horas depois. Duas horas depois, o Lucas achou a espátula, né, Lucas? Rapidinho. Aham. Mil anos depois. Mil anos depois, o bolo está pronto. O Lucas não perde nada. Eu estou ansiosa pelas partes do aniversário das crianças e que nem conseguia fazer o nosso. Mãe, que a gente era criança e fazia da Hello Kitty. Os personagens. Nossa, né, gente? Era tão legal. Eu lembro até do Lucas eu fazia. Você fazia temáticos. É. O primeiro ano do Lucas foi da Walt Disney. Lembra do Mickey? É, baby. Nossa, nem lembro. Será que é porque você só tinha um ano, Lucas? É, não lembra mesmo. Mas só que eu achava assim que ela não já pode, gente. Eu não sei como eu fiz a bola assim, né, gente? Então era tudo assim no desenho e no improviso. Aí, a gente achava assim, tinha imaginação de fazer assim o Mickey, tipo assim. O olhinho, o narizinho, tudo tinha docinho, alguma coisa que dava pra fazer, né? Ah, sim. Agora aqui é difícil. Aqui a gente mesmo tem que fazer, né? É, aqui não dá. É que lá vendia, fazia com uns olhinhos de chocolate, tipo assim, né? É, ela é muito prática essas coisas, né? É, né? Vendia tudo meio pré-pronto e a gente só montava. E aí, nas festas, a gente ia a mãe do Lucas fazer a decoração. A mãe do Lucas era muito boa em decoração. Vai, guarda dos lados. Vamos ver. Meu Deus. Ó, gente, a bailarina é humana. Ô, gente. Nós temos a bailarina, não tem? Não, então pior que tem, viu? Ai, meu Deus, ficou bom, não sei. Como que é, se passou, mas tem bailarina em casa. Tem mesmo, quer testar? Eu acho que não, mesmo que a bailarina não fica. Não, ficou legal. Mas fica bonito os lados riscados, assim, não é? Então, vamos deixar assim. É, como se diz, é... Rústico. É, rústico. E o Lucas só que come. É mesmo. Vai acabar a cobertura. E vamos para a decoração do morango. Decoração. Então, tá precisando colocar os três morangos aqui em cima, né? Mais ou menos, né? Vamos ver como vai ficar. Tipo, dá para ele fazer já assim. Bom, não sei. Eu achei bonitinho, assim. E aqui você está fazendo um leque de morangos. Um leque de morangos. Vou pôr aqui na frente. Hum! Vou colocar aqui mais ou menos também. Mais um leque de morangos. Mais um aqui. Um em cada canto. Agora vem o terceiro leque. Esse bolo está bonito, ele está ficando meio assim gourmin, né? Dá para mim falta um toque de brilho. É, nós vamos pôr um brilho ainda. É, eu acho que tem que ter um toque de brilho, hein? Senão não é nossos bolos. O que é que é? Eu acho que está bem centralizado, hein? O que vocês acham, amor? O que é legal? Uau! Cadê? Glitter, glitter, glitter! Lá vai. Aí, Lucas, o glitter. Você já usou glitter alguma vez? Não. Meu senhor! Vamos ver, vamos ver? Ai, que lindo! Uau! Que lindo! Agora sim, está parecendo um bolo feito por nós, hein? Olha aí, vocês estão vendo bem aí na câmera. Olha aí, põe um pouquinho nesse moranguinho aqui do lado, né? Uhum. Tudo espalhando bem aqui. Dá um tchan, viu? Olha! Dá pra ver na câmera? Dá pra ver, moço? Dá pra ver um... É que às vezes ele dá uma desfocada, né? Ué, mas ficou legal mesmo, hein? Caraca! Tá colocando uns outros aqui também? Dá pra ver? Não sei. Ah, acho que depende do ângulo assim que olha. É, né? Dá pra ver sim, porque ele brilha. Tá. Ah, ele brilha. Tá um coca-pipa. Mas se eu for esse outro brilho hiper branco só aqui, ó, nas beiradinhas. É verde? Ah, esse é um fruta-cor, né? É verde, não é? Fruta-cor, ele é colorido. É, deve ter uns brilhos meio verdes. Hum, mal ver... Ó, gente. É, ele dá um brilho verde assim, ó. Aí o Lucas faz o douradinho lá no meio. Hum, ó. Nossa, que lindo. Ó, ó. Ai, sabe pra jogar dos lados eu vi um negócio, tipo uma bombinha que você faz assim, ó. Ah, é? É, sabe? Tipo um revólverzinho. Mas nós não temos bombinha. Então, nós temos que comprar esses daí. É, mas nós gostam de brilho, né? Tá, todo mundo tá na brilha. Eu brincai, né? É, filhinha. Olha a Lília. Gente, mas os confeiteiros estão se empolgando com o brilho. Só que o que ficou mais bonito, será esse branquinho ou douradinho? Ai, os dois são lindos. Os dois são bonitos. Mas eu acho que o douradinho, ela, como se diz, destaca mais, né? Porque esse fruta-corro, a hora que você vira, sinala a luz, ele tem um brilho verde. Olha isso, gente. Que coisa mais lenda. Aí aqui é a parte de trás da cena do coração. Faltou um morango, né? Faltou outra vez. Faltou dois morango, afinal. Faltou dois, dois. Dois não tava bom, né? Nossa, mas ficou lindo, hein, gente? Daí, na hora que for cantar parabéns, só coloca a velhinha, né? Sim. Nossa, ficou lindo. E aí, vamos chamar a Jara pra ver o resultado? Vamos. Acho que ela vai gostar, hein? O que vocês acham? Com certeza. Aí, já comeu aqui, ó, também. Ai, caramba. Vamos com essa casa, sabe de comer? Ó, muito lindo. Ó, amor, nós vamos arrumar aqui a mesa e vamos achar a Jara, que ela está lá no estúdio. Ó, gente, arrumamos aqui a mesa e a gente virou, né, a parte da frente ali pra ela poder ver. Vai, gente, ela já está ali, ajuda ela a entrar. Vamos abrir, hein? Jara! Ué, ó. Ué, ela falou que já tava aí. Eu arrumei sem olhar, não sei nem como tá. Cadê? Calma, calma aqui. Nem arrumei direito o meu coquinho, viu? Ah, happy birthday. É, um coquinho enfeitado. Ah, um chique. Deixa eu colocar mais pra frente pra você. Vai, vai, vai. Está pronta? Tô. Um, dois, três e... Nossa, ficou chique. Ficou chique, né? Ficou chique, com o glitch. Não, os dois aqui se empolgaram no glitch, hein? Nossa, ficou muito lindo. Ó, aí sai a parte de trás. Gente, eu queria ver dentro já. Como é que falta o morango? Ah, é que a emendou comendo no... Não, já sei, o orçamento estava baixo. Porque outra vez estavam reclamando do valor dos morangos. Nossa, é verdade. Não, é que não ia faltar. É que a gente vai pensar, ah, esses morangos pra decorar se tá bom, né? No fim sobrou o morango, né? Não, ficou lindo. Eu queria ver dentro, mas dentro é só amanhã, depois da janta, né? Isso. Ah, já estou ansiosa. Você queria só ver, então tá bom. Amanhã ela vai e fica. Que? Eu queria ver pra depois comer. Geralmente vai ficar o dia inteiro comemorando seu aniversário, né? Sim, sim, sim. E vai ter comidinhas que você gosta e teu vídeo vai estar muito legal. Sim, porque eles não percam, gente. É o próximo. Muito. Então agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Paula, Ana e Laura. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.